40 segundos de execução, 15 segundos de pausa, 40 de execução, 15 de pausa, tá bom? Grava isso. O que você vai precisar, Bruna e companhia, que tá chegando hoje? Você vai precisar de uma cadeira a mais simples que você tiver aí na sua casa, tá? Uma cadeira e você vai precisar de um colchonete. Se você não tem um colchonete, utiliza uma toalha no chão, dobra ela em dois, ela fica fofinha e dá pra você treinar. Raquel, Norton, por que você não coloca música? Raquel, porque o Instagram tava derrubando muitas lives que tem músicas com direitos autorais, então quando ele identifica ele derruba a live. Eu entrei em contato com o Instagram porque no começo eu tive problema três vezes em uma semana, minha live tava caindo, eles me responderam que lives acima de um número de espectadores, eles ficam muito de olho com isso, então se identifica uma música que tem direitos autorais, eles derrubam. Então se você quer ouvir música, coloca aí na sua casa a música que você quiser e presta atenção sempre aqui nos exercícios. Re, nada de sono, vamos treinar. Então é o seguinte, prestar atenção no que vocês vão precisar no treino de hoje, tá? Galera que já treina comigo há mais tempo, hoje pega aí uma camiseta também de vocês ou uma toalha que a gente vai acrescentar também aqui no treino em três exercícios, tá? Eu vou precisar, tá vendo aqui em cima? ó, uma camiseta, o que eu fiz com a camiseta? Só enrolei ela aqui, eu vou precisar, tá? Dela pra eu fazer, executar três exercícios. Pra quem os comentários incomodam, aperta em cima, arrasta pra baixo que você diminui o número de comentários aí, tá? Mas na hora da execução, na hora do treino mesmo, eu desligo pra gente poder fazer. Eu vou explicar aqui os exercícios pra vocês, depois eu explico mais sobre aquele nosso coringa pra quem não entendeu ainda, tá bom? Então eu vou fazer uma passagem aqui pelos exercícios primeiro pra vocês entenderem. Lá em cima, Bruna e galera que tá chegando hoje, tá escrito cardio. Então, todo bloco vai começar com cardio. Então, nessa hora do cardio, você escolhe o exercício que você quiser, tá bom? Eu vou te dar alguns exemplos. Você pode fazer polichinelo, tá? Você pode fazer uma elevação de joelho, você pode fazer o heel back aqui pra trás, você pode fazer uma corridinha no seu lugar. Se você tem espaço na sua casa, você pode correr lá pra frente, lá pra trás, com deslocamento. Então, sempre quando eu falar que é cardio, você escolhe o exercício que você quiser. Eu só não quero que você fique parado, tá bom? Não sabe o que fazer? É só olhar aqui pra mim, imitar o exercício que eu estiver fazendo, tá bom? Se você tem corda na sua casa, pode pular a corda também, sem problema nenhum. Então, ó, comecei no treino, aí eu comecei aqui no cardio, tá? Aí eu tô aqui no bloco 1. Depois do cardio, eu vou fazer a puxada, ó, camiseta, ó o que que eu fiz, ó. Fiz assim, puxada. Seguinte, primeiro exercício do treino. Vou deitar de barriga pra baixo, estendi, puxei no peito e volto, puxa no peito e volto, tá bom? Sem encostar a tua mão no chão, sem encostar teu braço no chão, mantém ela esticada e puxa e volta, puxa e volta, tá? Primeiro exercício, puxada. Segundo exercício, eu vou fazer uma prancha, mas olha como que é essa prancha que eu vou fazer, galera. Eu vou utilizar a camiseta também, tá? Como referência. Então, ó, afasta um pé um do outro pra te dar uma base boa e eu vou fazer isso aqui, ó, vou pegar minha camiseta, jogar pro lado e soltar. Aí eu venho com a outra, jogo pro lado e solto. Ó, pro lado, tá? Vem pro lado, esticado o braço e retorno. Vocês vão alternando aqui o lado, ok? Bom, a camiseta é uma referência aqui pra vocês. Depois eu vou fazer o push chair. Agora eu vou precisar de uma cadeira. ela vai estar aqui na minha frente. Ó, tô de joelho aqui no meu colchonete. Eu vou soltar meu corpo pra frente e empurrar. Soltar meu corpo pra frente e empurrar, ok? Isso aqui, ó. Empurra a cadeira pra baixo, não pra frente. Ó, empurra ela pra baixo e retorno. Esse exercício. Então esse é o bloco 1. Esses 3 exercícios. Depois eu vou fazer o bloco 2. Cheguei no bloco 2, cardio, cardio que você quiser aí, hein, Bruna? Galera que tá chegando hoje. Aí depois eu vou trabalhar bem pros inferiores. Eu vou fazer o nosso rise on foot. Ó, tô de joelho, então eu vou subir e descer. Eu subir e descer. Isso aqui, ó, tá? Tá? Primeira rodada eu vou fazer tudo subindo com uma perna, ó. Tá vendo que eu tô sempre com a esquerda subindo, ó? Subo com a esquerda, desço com a esquerda. Primeira rodada é isso. Na segunda a gente inverte a perna. Depois eu vou fazer o sal da ação. Já vou botar aqui de joelho. Então, ó, jogo meu tronco lá pra trás, inclino e volto. Jogo lá pra trás, inclino e volto. Sem relaxar o bumbum, sem deixar o bumbum sentar no calcanhar. Joga sempre ele pra frente. Então, ó, desce, alongou, veio pra frente. Depois eu vou fazer o sapinho. Ó, agachamento sapinho. Isso aqui, ó. Quando eu abrir, eu agacho. Aí eu pulo no meio e agacho. Pulo no meio e agacho. Tá? Terceiro exercício do bloco dois. Agora, bloco três. Começo no cardio. Depois eu vou vir abdominal militar. Ó, dificuldade de muita gente. Eu vou dar um impulso pra trás. E eu vou manter minha perna aqui, ó, cruzada, tá? Então, ó, dou impulso pra trás. Dou impulso pra frente e levanto. Sem utilizar a minha mão, tá? Ó, vou lá pra trás. Pra trás, pra frente, levanto. Ok? Isso aqui. Pra quem não consegue fazer esse exercício, esse impulso, você vai fazer aqui, ó, o canoa. Eu quero que você dê um impulso pra frente, break e volta. Dá um impulso pra frente, break e volta. Mas pra quem consegue, ó, vai subir tudo. Depois eu vou fazer o abdominal noventa, mas eu não vou utilizar a cadeira. Eu vou utilizar a minha camiseta. Ó, vou deixar minha perna aqui, ó, flexionada. Eu vou subir, passar pra minha outra mão e voltar. Subi, passei pra minha outra mão e voltei. Ó, vai passar por trás da perna aqui a camiseta, tá? Então, sem roubar. O que que seria roubando? Você puxa aqui, ó, pra você, ó, fica facinho. Você fazer o exercício. Não, joga ela lá pra frente. Pra você ter que subir e contrair teu abdômen e voltar. Subir e contrair teu abdômen e voltar. Ok? E por último, a gente vai fazer a nossa prancha lateral, de forma isométrica. Então, ó, vou segurar aqui. Isometria, mantém, tá bom? O cotovelo embaixo da linha do teu próprio ombro, sobe o quadril, contrai o abdômen e mantém aqui. Entenderam? Os nossos exercícios de hoje. Ó, agora um recadinho pra vocês. Pra você que às vezes fala assim, Puts, Norton, esse exercício eu não consigo fazer. Esse exercício eu não posso fazer. Esse exercício me causa uma dor, um desconforto. Então, eu sempre vou ter um exercício de fuga pra você. Eu sempre vou ter aquela carta na tua manga, aquele exercício coringa. Que se você... Vamos supor, eu tô fazendo um exercício aqui, ó. Ah, esse aqui eu não posso fazer, Norton. Então, presta atenção aqui, ó. Aqui eu vou ter um exercício de fuga pra você. Tá? O que seria esse exercício de fuga? Vou subir aqui e manter. Na isometria. Uma elevação aqui de quadril. Tá bom? Contrai bem o bumbum e manter. Então, nessa primeira rodada. Caso você não consiga fazer algum exercício, não possa, corre pra fuga de vocês. Tá bom? Entenderam? Tamo junto. Vamos começar nosso treino. Preparados, então, ó. Cadeira, colchonete e uma camiseta. Tá? Vamos lá, sem reclamar. Primeiro exercício do dia, que vocês vão manter ele durante o treino inteiro. É o exercício de não reclamar. Tá bom? Combinado? Vamos lá? Eu vou desligar aqui os nossos comentários pra gente já iniciar o nosso treino, hein? Vamos lá? Boa, boa. Tô vendo que vocês estão comigo. Isso aí, galera. Vocês são demais. Desativei aqui os comentários. Quando eu terminar a primeira rodada, eu ligo de novo, tá? Vai na sua intensidade. Bruna, você que chegou agora, a turma que chegou agora, vai na sua intensidade, vai no seu ritmo, vai no seu tempo. Tá bom? Não se preocupa se você não consegue fazer na intensidade que eu faço aqui. Vai na sua. Eu quero que durante os 40 segundos você execute o exercício. Se é de forma lenta, de forma rápida, se é uma intensidade alta ou baixa, tá nas suas mãos isso aí. Combinado? Tamo junto, hein? Então, vamos lá. Hoje eu não vou nem fazer final alongamento de início, não, tá? Se via. Eu já vou começar pelo cardio. Em três, em dois, em um, e foi. Iniciando mais um dia. Ó, esse treino aqui vai demorar meia hora, hein? Ó lá, hein? Falei pra vocês, o primeiro exercício é o exercício de não reclamar. Então, não reclama, agradeça, isso sim. A oportunidade que a gente tem de a gente poder colocar mais saúde pra dentro. Aí, já pega a camiseta, colchonete, ou a toalha que você tiver, deita, que a gente vai fazer a puxada, hein? Ó, vai puxar e voltar. Bora, foi? Puxa, estende, puxa, estende. Se você conseguir, tira os pés do chão também, tá? Puxa no seu peito e volta. Puxa no seu peito e volta. Bora, bora, bora. Puxa, retorna. Puxa, retorna. Não para. Não encosta a mão no chão. Puxa no seu peito. Puxa no seu peito. Puxa no seu peito. Aí, respiro. Próximo exercício. Prancha. Afasta um pé um do outro pra te dar uma base. E aí eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Joga a camiseta pra lá, volta. Joga a camiseta pra cá, volta. Bora, vamos. Joga pra um lado e joga pro outro. Joga pra um lado e joga pro outro. Contraia esse abdômen, hein? Não relaxa ele. Lembra pra você que não consegue fazer algum exercício, aqui na TV tem um exercício de fuga, hein? A elevação de quadril. Mas tenta, se desafia. Bora. Aí, respirou. Puxa a cadeira. Coloca a cadeira na tua frente. Ó. De joelho, eu vou descer, empurrar a cadeira e voltar. Empurrar a cadeira e voltar. Volta, galera. Desce, empurra a cadeira e volta. Quanto mais longe da cadeira vocês ficarem, mais difícil vai ficar esse exercício. Então, desce, chega com o peito lá próximo da cadeira e empurra. Vamos. Bora, bora, bora. Galera que chegou hoje, não desista, hein? Vamos. Acredito em vocês, vocês são demais. Desce, empurra a cadeira, retorna. Aí, ótimo. Seguinte, bloco um já foi. Agora vamos para o segundo bloco. Prepara o cardio aí. Aqui, estou aqui, no dois. Prepara o cardio. Vamos. Galera, o exercício coringa que está ali na TV é caso vocês não consigam ou sintam alguma dor, algum desconforto em algum exercício. Eu não quero que seja um exercício que você olhe e fale assim, ah, esse que ele está passando eu não quero fazer, então eu vou fazer o exercício coringa. Então, para de reclamar e para de choro, hein? É só sentir que causa alguma dor ou às vezes um médico não deixou você fazer algum movimento. Para isso só. Para de se sabotar, hein? Respira. Agora eu vou fazer rise on foot. Pega o colchonete de joelhão, ó, subir e desci. Subir e desci. Bora, vamos. Sobe, apoia o joelho e desce. Sobe, apoia o joelho e desce. Bora, galera, vamos. Não para não, não desiste não. Eu aceito você diminuir a intensidade em algum exercício, mas vocês pararem não. Aqui você tem opções para caramba para você continuar em movimento gerando estímulo no seu corpo. Subiu. Aí, respira. Ó, a gente está de joelho ainda, hein? Então eu vou descer, faço a inclinação e volto. Ok? Bora lá. desceu, inclinou, veio para frente. Para quem sente muita dificuldade nesse exercício, o detalhe da mão é muito importante. Ó, quando eu me inclino, eu jogo minha mão aqui na frente, ó. Quando eu vou para frente, eu jogo ela para trás e abro o peito. Bora, desce, alonga. Sente o estímulo aqui, ó, no seu quadríceps, na sua lombar, no seu rumbum. Contrai o rumbum. Contrai o seu abdômen. Aí, respira. Fica em pé agora. Agora vai ser o agachamento sapinho. Ó, aberto, fechado. Aberto, fechado. Para quem não pode fazer salto, outra opção. Desce aqui, ó, agachamento normal. Tá bom? Bora. Só para quem não pode fazer salto por causa de impacto. Faz o seu agachamento normal. Não é para você que fale, ah, esse eu não quero. Vai querer sim. Engole o choro e vamos. Eu sei que dói. Eu sei que queima. eu sinto a mesma coisa que vocês, mas faz parte do processo. Faz parte da transformação que a gente quer virar em vocês. Aí, respira. Bloco dois, já foi. Agora vamos aqui, ó. No três. Cárdio. Prepara o cárdio de vocês. E vamos. Três. Dois. Um. Foi. Você tem espaço na sua casa? Você pode correr igual eu. É, fazer cárdio logo depois do bloco de perna pesa, né? Normal. Normal. Normal, mas é isso aí, isso aí. Você não está morrendo, não. Você está vivendo. é mais vida para dentro de você, mais saúde. Isso tem que ser motivo de te deixar já feliz. respirou. Respirou. Agora, abdômen militar. Esse é o pesadelo de vocês, hein? Para trás, para frente, subir sem utilizar minha mão. Para trás, para frente, subir sem utilizar minha mão. Ó, você pode utilizar a mão também se você não consegue dar esse impulso. Apoie a mão no chão, e sobe. Ó, apoia a mão no chão e sobe. E para quem não consegue de nenhuma maneira, fica aqui, ó, no canoa, no balanço, ó, na cadeira de balanço da vovó. Mas para quem consegue, ó, gera estímulo. Gera estímulo aí, aumenta a intensidade. Tenta, tenta. aí, respiro. Próximo exercício abdominal 90. Pega a camiseta, ó, minha perna está aqui, vou subir e trocar. Subir e passar a camiseta de uma mão para a outra. Bora, sobe, sobe, passa a camiseta, sobe, passa a camiseta. Quanto mais você esticar a tua perna, estendê-la, ó, mais difícil fica, mas você também gera mais estímulo no teu abdômen. Por quê? Porque você vai ter que subir mais ainda para poder passar a camiseta por detrás da sua perna. se está muito difícil, ó, puxa mais para você a sua perna. Aí, mais um exercício para acabar a primeira rodada. Ó, prancha isométrica. Vai segurar aqui. O seu cotovelo, o cotovelo tem que estar embaixo da linha do teu ombro, tá? Não deixa seu braço cair aqui para frente, ó. Então, abre o peito e mantém. Contrai aqui o abdômen, segura. Não deixa esse quadril cair. Eu sei que é difícil, eu sei. Vai queimando tudo, mas relaxa, pensa na vida. Pensa na vida, que a vida é muito boa. aí, aí galera, relaxa, respira. Primeira rodada já foi. Bebe aí uma água, deixa eu ligar os comentários, saber quem me ama e quem me odeia. Eu sou amigo de vocês, relaxa. vai ficar na fuga não, hein? Seguinte, ó, a gente vai para a nossa segunda rodada, tá? Ó, para quem chegou hoje, Bruninha que chegou hoje, galera que chegou hoje, lembra que eu expliquei para vocês aquele exercício, o exercício nosso de fuga, que eu usei na primeira rodada, por isso que está o número 1 ali, agora na segunda rodada eu vou ter um outro exercício que vai ser, que pode ser a sua fuga, tá? Esse outro exercício é a prancha, ó lá no, no desenho. Então é a prancha aqui, ó, com a mão no chão, contrai o abdômen, você vai segurar, tá? O tempo que a gente estiver executando aquele outro exercício. Mas, ó, só utiliza esse exercício, esses exercícios de fuga, se você não pode fazer algum movimento específico, se teu médico te proibiu de alguma coisa, se você sente dor, dor de desconforto, tá? Ah não, é dor muscular. Dor muscular se vira, gente. Eu convivo com dor muscular todos os dias. Dor muscular, isso quer dizer que o processo está certo, que a gente está no caminho certo, mas se é dor, assim, de um desconforto. Ah, eu tenho dor no ciático. Ah, eu tenho dor em articulação. Aí, beleza. Ó, dor no joelho fazendo saudação. Aí você corre ali pro nosso exercício de fuga, tá bom? Nesses casos, sim. Se não, se desafia. Sai da zona de conforto e para de se sabotar. Ah, esse que o Norton passou, esse eu não quero fazer, deixa eu ir pro outro. Não, aí não, hein? Para de ser mimado e mimada. vamos fazer. Nova Zelândia está aí junto com a gente. Bora! Vamos lá, segunda rodada, cardio. Já preparo o cardio aí de vocês. Bora treinar, isso aí, bora treinar. Prepara o cardio de vocês. em três, dois, um, e foi! Você que está chegando na live agora, já entra no treino, tá? Já entra. Estou começando a segunda rodada agora. E a hora do cardio é a hora que você faz o que você quiser, que você faz o exercício que você quiser. Pode ser esse aqui que eu estou, pode ser aqui, polichinelo. Você pode fazer então só uma abre e fecha aqui, não tem problema. Você pode fazer aqui uma corridinha no lugar, tem espaço na sua casa, faz com deslocamento, só não vai ficar parado, é isso. com opções você tem. Aí, respirou. Pega a camiseta, puxada, deitou no chão, lembra? Puxando no peito a camiseta, ó, puxa, volta, bora, puxa no peito, voltou, puxa no peito, voltou, tira seus pés do chão, tenta tirar ele, trabalhando aí a sua lombar, a isometria, glúte contraído, não solta a sua mão no chão, não apoia a sua mão no chão, faz ela passar por cima e depois voltar, passar por cima e voltar. aí, próximo exercício, galera, prancha, ó, lembra de afastar sempre uma perna da outra para aumentar a tua base, pega a camiseta, joga para um lado, deixa, para o outro lado e deixa no chão, bora, isso aqui, 40 segundinhos, vamos? para quem não consegue fazer esse exercício com o pé apoiado no chão, não tem problema, apoia o seu joelho, apoia o joelho e continua a mesma movimentação, tá? É o mesmo exercício, mas são intensidades diferentes, níveis diferentes, mas para você que começou no joelho, tenta fazer agora com o pé, bora, vai que você consegue, se desafia aí, vamos? Aí, respirou, próximo exercício, a gente vai fazer o push check, pega a cadeira, mexa na frente do seu cujanete e solta o meu corpo no pulo e volta, solta o meu corpo no pulo e volta, isso aqui, galera que treina mais tempo, tem força, tem explosão, não faz mais na cadeira, faz no chão, empurra o chão e volta, empurra o chão e volta, essa é para você que está em um nível mais acima, empurra o chão com força, para poder voltar o teu corpo, com força, explosão muscular, lá atrás, para você que não consegue continuar na cadeira, aí, respira, primeiro bloco foi, segunda rodada, primeiro bloco, matamos, agora vamos para o nosso cardio, lembra, escolhe aí o cardio que você quer e se embora, todo começo, todo começo de bloco tem cardio, um, OL, ah, rar, 1, muda, Respira Rise on foot Lembra a perna que vocês começaram Na primeira rodada Eu fui sempre com a esquerda E descia com a esquerda Agora eu vou com a direita E vou descer com a direita Bora, foi? 40 segundos Vai que vocês já conhecem o exercício O exercício da tela ali É o exercício de fuga Só utiliza se você precisar Não quero ninguém parado Sempre opções de exercício você vai ter Independente do nível que você tenha Independente Se você tem alguma contra indicação Eu quero você treinando Nunca Nenhuma desculpa que você Me dê Vai ser Que eu vou falar tudo bem, então não faça Não, eu sempre vou te dar opções Para você treinar Ok? Saudação Joelhão no chão Você vai Inclinar Alongou Subiu Bora Esse exercício Ele é difícil Mas eu não quero que você Não faça Porque ele é difícil Se desafia Bora Vamos lá Sai da zona de conforto Tira isso da sua cabeça Ai, é difícil Eu não consigo Tenta Vai que você consegue Olha um desafio maior Para quem conseguir Mão aqui, na cabeça Desce com a mão na cabeça Alonga E volta Contraia o bumbum Respira Próximo exercício Levanta Que vai ser o sapinho Lembra? Você agacha Aberto E pula no meio Agacha Aberto E pula no meio Para quem não consegue fazer salto Faz o agachamento normal Sapinho é isso aqui Eu só agacho Quando ele está aberto Não pode fazer salto Mantenha aqui Agachamento aqui Normal Bora Gera estímulo Vamos Não dá desculpa não Respira Respira Segundo bloco foi Da nossa segunda rodada Agora bloco 3 Cardio Escolhe o cardio aí Que você quer Vamos para o terceiro bloco Vamos galera Vamos Não reclama não Está muito bom Está muito bom Eu sei que é cansativo Eu sei que às vezes parece Pô, você dá vontade de desistir Mas não Rompe Rompe essa barreira aí Rompe esse limite Se desafia depois Eu garanto A sensação é a melhor possível De missão cumprida De mais ou menos um Vamos É o terceiro bloco Da segunda rodada Já passamos da metade do treino Pega aí o seu Cochinete E agora a gente vai fazer O nosso militar Lá atrás E Sobe Lá atrás E Sobe Bora Dá impulso Lá atrás Vem para frente Subiu Se você precisar Apoia a mão Ó Apoia a mão E sobe Não tem problema Apoia a mão E sobe E para quem não consegue Lembra? Ó Exercício Exercício Canoa Balança para frente Para trás Balança para frente Para trás Respira Respira Próximo exercício Abdomen 90 Pega a camiseta aí Ó Posição da perna Vou subir Passar minha camiseta Para a outra mão E voltar Vamos 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 Sobe Passa a camiseta Para a sua outra mão E troca Alonga 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 lá atrás Quando deita Vamos 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 Pessoal Não para Não Não desiste Bora A intensidade Está na sua mão Na sua mão Não na minha Respira Próximo exercício Prancha isométrica Lembra que na primeira rodada Vocês fizeram para um lado Agora para o outro Agora eu vou fazer para esse lado Que antes eu fiz naquele outro Então ó Vou subir aqui Segura É o último exercício Da segunda rodada O último Tá? Entrando tem três rodadas Então eu não quero Terminando essa rodada Ver gente saindo Não desista Bora Depois você assiste a novela Depois você assiste o Netflix O que for Mas agora Aproveita E aí Respira Respira Ótimo Ótimo Segunda rodada Foi Respira aí Bebe sua água A gente vai ter A terceira ainda Nossa Nem peguei minha água Aqui Fica sem Fica sem Respira Ótimo Ótimo Também Estou suando pra caramba A gente vai fazer a terceira Na terceira Como vocês sabem Na terceira Não vai ter exercício De fuga Tá? Não vai ter exercício Ali ó Na manga não Aí eu quero que vocês Façam todos os exercícios Tá? O exercício de fuga É muito bom É um opcional Pra você que não pode Fazer algum exercício Específico Mas Que ele não fique sendo Uma desculpa Tá? Pra você toda hora Correr pra ele Então Agora Terceira Terceira rodada Não vai ter Terceira rodada Você vai fazer todos os exercícios Aqui comigo Por mais que Você não consiga fazer Na mesma intensidade Que eu tô fazendo aqui Faz na sua intensidade Tá? Deu uma travadinha Na prancha Na internet Ou no corpo Se se travar Galera Continua Continua Se travar Continua Não para Tá? Continua aí Nos exercícios Se cair Não para Continua Da mesma maneira Ok? Vamos lá Pra terceira Isso aí Bora pra terceira Vamos Então Bruna E companhia Que chegou hoje Ó Terceira E última Então coloque Intensidade Tá? Aumenta Aumenta essa intensidade Usa a energia Que você tem Que você tem ainda aí dentro Pra você poder gastar Agora na nossa Última rodada Tá bom? Vamos lá Desligando de novo Cárdio Prepara o cárdio Travou o corpo mesmo Isso aí Mas Mas é Faz parte Faz parte do processo Galera Dói Mas é pro bem de vocês Tamo junto Ó Última Tá? Cárdio Prepara o cárdio Bora Bruninho e companhia Chegou hoje Vocês são demais Em três Dois Um Foi Última rodada Última Aproveita Oportunidades Galera Oportunidades O que essa quarentena Tá gerando pra vocês E a maioria não percebeu São oportunidades Então aproveite Aproveite da melhor maneira Oportunidades Respira Bloco um Puxada Fochonete Camiseta Deitou E vai puxar no peito Vamos Ó Puxou Puxou Volta Puxou Volta Agora não tem Goringa não Agora não tem Fuga não Não tem pra onde Você escapar Vem Puxa Vem Força Não para Vai, vai Tá difícil Eu sei Tá doendo Eu sei Eu tô treinando junto Eu tô sentindo As mesmas coisas Mas não para não Tá todo mundo junto Aí Ótimo Prancha Lembra Afasta a perna Uma na outra Camiseta Aqui ó Nossa referência Abro Solto Abro Solto Bora Vamos 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 Não para Não para Galera Vamos Vocês são demais Cuida dessa máquina Aí ó Seu bem maior Sua saúde Mais um exercício Do bloco Um E o último Cochonete E cadeira Lembra De joelhão aqui Solto Solto Peso Empur E volto Bora Último Da primeira Do nosso primeiro bloco Aí a gente elimina ele Não vai mais passar por ele E tá chegando próximo O fim do nosso treino É triste falar isso Que o treino tá chegando ao fim Não, mas veja o lado bom Ainda dá tempo Ainda dá tempo de você Gerar estímulos no seu corpo Isso aumenta a intensidade Ainda dá tempo Veja o lado da água Aqui o copo está cheio Não vazio Ótimo Então ó Bloco um foi Agora vamos pro nosso bloco dois Escolhe aí o carro De o que você quiser Bloco um foi Aqui ó Ó a Bruninha Eliminou já aqui ó Primeiro treino seu E já eliminou Vamos Polichinelo Aumenta a intensidade 40 segundinhos Bloco dois Terceira rodada Já já acaba Já já acaba Ótimo Ó Ó Perna agora Nosso rise on foot Lembra que no bloco um Eu fiz com a esquerda E depois Descia Depois no bloco dois Desço com a direita Descia Agora eu vou fazer os dois lados Ó Subo com a esquerda Desço com a esquerda Subo com a direita Desço com a direita Uma perna de cada vez Esquerda 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 Direita Ó Ó Agora coloca aqui ó Cabeça pra funcionar Coordenação Bora Coordena esse movimento aí Uma perna Sobe Ela mesma desce Depois troca Vai lá galera Vamos 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 Não para Não para Vocês estão demais Respira Agora a gente vai fazer o saudação Tá Vou fazer bem de lado aqui ó Pra vocês verem Desço Alongo E Subo Bora Desceu Alongou Subiu Desceu Alongou Subiu Não relaxa o bumbum Contra ele Ó Quer gerar mais estímulo? Mão na cabeça Não tira ela da cabeça E faz a movimentação Quer gerar mais estímulo ainda? Mão lá em cima ó Braços estendidos Alonga E Subiu Aumenta a dificuldade aqui Ótimo Olha Esse queimou Esse que pegou Agora é o sapinho Sapinho Aqui ó Tá bom? Aberto Agachou Pulando Aberto Agachou Pulando Bora Vamos galera Galera aí dos Estados Unidos Do Canadá Da Nova Zelândia Portugal Argentina Bolívia Peru Do Hawaii Todos os lugares Que a galera foi mandando aí De outros países Japão É gente de todo lugar Treinando junto Vamos 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 Itália Alemanha Até da Noruega Tem gente da Noruega Respirou Ó Bloco 2 Foi Aqui ó Mais um bloco Mais um e a gente acaba Escola e o cardio aí de vocês Vamos Vamos Não é hora de se desistir É só mais um bloco Mais 3 minutinhos Acaba Sempre o final Ele é mais difícil mesmo Normal Mas aí é o ponto Aí é o ponto Que você não pode se entregar Que você não pode desistir Que você tem que mudar essa chave E o que vai te manter Não é mais o teu físico É tua cabeça O teu psicológico Faz tua cabeça te segurar Ótimo Abdominal militar Vamos Deita Desce E tem impulso Levanta sem a mão Vai Tenta que você consegue Bora Subiu Desce Subiu Desce Vai Tua cabeça Tua cabeça Tua cabeça galera Agora ó É hora De você se sustentar aqui Eu sei que o corpo tá cansado Musculatura tá cansada Mas acredita e vai Que você consegue Você achou que você só podia até um nível Não Arrebenta esse nível Passa Aí Respirou Pega a camiseta Mais dois exercícios Só mais dois Tirei a perna Ó Ok? Passando por detrás da sua perna Vai Vai Sobe Solta o ar Contraia esse abdômen Bora galera Gera mais estímulo Mais estímulo Mais intensidade Aumenta É a reta final Dá o sprint final Linha de chegada Tá aí Respirou Agora Eu vou fazer a prancha normal Que vocês conhecem Vocês estão acostumados Ó Cotovelo no chão E vou segurar Último exercício Segura Contraia o teu abdômen Contraia o teu rumbum Não deixa seu quadril cair E mantém aqui Na primeira rodada fizemos lateral Na segunda rodada fizemos pro outro lado Agora eu tô aqui de frente E pra você que ainda tem energia Pra você que consegue gerar mais estímulo Ó a movimentação da minha perna Ó Aberto Fechado Bora Não para É o sprint final É o último exercício Bora Mais um menos um Mais um menos um Vamos galera Aí Respira Foi Mais uma batalha Vencida Por nós Guerreiros Guerreiras Vencedores Vocês São vencedores demais Batalha Desafio É isso Você sai Dessa maneira mesmo Se você sair normal Tem alguma coisa errada Andréia Você não morreu não Você tá viva Você tá viva Você não tá morrendo não Você tá com mais vida Você sai do treino Não morta Você sai do treino Mais viva ainda Essa é a diferença Com mais Saúde Mais disposição Principalmente aqui Ó Aqui ó Que você tem que cuidar sempre Eu sei Cansou Eu sei que a gente sai Esgotado Mas é isso É assim que funciona Assim que Que é o processo Eu sei que a gente sai 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 Eu sei que a gente sai